Finalmente um excelente notícia para vocês beneficiários do Bolsa Família aplicativo do Caixa Tem aplicativo do Bolsa Família com mês de janeiro liberado atualizando isso mesmo meu amigo isso mesmo minha querida amiga já foi conferir o seu calma aí que nós vamos explicar todos os detalhes para vocês neste vídeo então se inscreve em nosso canal ativo Sininho de notificações compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo aí no like para dar aquela fortalecida ao nosso canal entendido aí se também se vocês quiserem esse aqui é o nosso Instagram vem fazer parte da nossa família também tem várias novidades lá para vocês e as outras plataformas na descrição do vídeo entendido tranquilíssimo para quem ainda não me conhece meu nome é Jefferson sou advogado sempre trazendo os melhores conteúdos para todos vocês de uma maneira bem clara bem segura bem verdadeira e bem simples onde todo mundo compreende ok pois bem aplicativo do Caixa Tem aplicativo do do Bolsa Família liberando o mês de janeiro é isso mesmo que vocês estão escutando porém algumas pessoas ainda continuam olhando só mostra o mês de dezembro outras tá lá sistema indisponível e outras já começou a mostrar o mês de janeiro isso mesmo vou explicar todos os detalhes neste vídeo então assiste até o final você que olhou tá lá o mês de janeiro você que olhou ainda está o mês de dezembro você que olhou tá lá sistema indisponível você que está bloqueado você que está cancelado presta muita atenção neste vídeo aqui agora é entendido então vamos para o que interessa pois bem o tão sonhado mês de janeiro janeiro de 2024 começam a usar os ares da graça não é começa a mostrar que está liberado e claro nessa madrugada recebemos várias e várias mensagens e claro estava lendo ali a grande maioria vamos ver primeiramente essa mensagem aí olha só Olá doutor boa madrugada olha eu acabei de verificar o meu aplicativo e ele está dizendo que o sistema está indisponível isso quer dizer que o aplicativo está em atualização eu abri o app do caixa tem estava mostrando janeiro aí fui para o app do bolsa família não tinha nada quando voltei para o app do caixa tem já não tinha mais onde janeiro só essa mensagem do sistema atualizando apareceu e sumiu janeiro está atualizando não é então vamos lá vamos explicar a situação aí da nossa amiga ela de madrugada olhando viu que o aplicativo dela do caixa tem já constava o mês de janeiro o que foi que ela foi fazer foi olhar o aplicativo do bolsa família quando olhou do bolsa família não constava o mês de janeiro ela pegou e voltou para o aplicativo do caixa tem porém quando ela voltou já não estava mais o de janeiro estava essa mensagem aí que vocês estão vendo ao lado sistema indisponível tente novamente mais tarde aí claro muitas pessoas ficam desesperadas quando aparece essa mensagem aí eu iria ficar alegre porque porque essa mensagem ela quer dizer o seguinte olha fulano beltrano olha beltrano olha minha amiga fátima é o seu aplicativo está atualizando então relaxa o coração porque se você olhou de madrugada estava liberado o mês de janeiro quando você foi olhar hoje na parte da manhã estava aí tente novamente mais tarde é porque o aplicativo está atualizando e logo logo vai liberar para você caso você tem aí recebido essa mensagem ok não é motivo de desespero vocês sabem muito bem quando for para ficar preocupado eu vou dizer olha vocês tem que fazer isso isso e aquilo outro quando for para você ficar em relax tranquilo é quando eu falar aqui para vocês e esse exemplo aí é um caso para que você fique tranquilo porque porque o aplicativo está em atualização eu não falei para vocês vocês lembram disso né eu falei para vocês que o aplicativo a partir do dia 9 iria começar a liberação não foi mesmo várias pessoas dizendo não já é só a partir do dia 10 eu fiz pessoal é a partir do dia 9 é de acordo com aquele calendário de operacional operacional esse calendário que vocês estão vendo aí esse calendário ele dita ali mais ou menos quando as datas estará ali é sendo aplicadas liberação calendário dentre outras coisas ok agora vejam aí essa outra mensagem olha só bom dia doutor jefferson olha o que está acontecendo hoje de madrugada olhei meu aplicativo estava com a seguinte mensagem sistema disponível tente mais tarde aí de 5 e 5 minutos fiquei tentando quando foi agora às 6 e 10 apareceu janeiro então vou receber certo está liberado e para janeiro né veja aí como estava e contar então vamos lá o essa nossa amiga aí esse nosso amigo nosso amigo aí giliano 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 ele disse o seguinte olha o meu estava assim com essa mensagem sistema disponível eu fiquei tentando de 5 e 5 minutos quando fui olhar agora na parte da manhã está assim liberado no janeiro tá vendo aí show de bola nosso amigo vai tirar 600 reais final do nis dele é nis número 8 tá ele estava conversando aqui com ele e se nós prestarmos atenção lá embaixo tem dados atualizados em 9 do 1 de 2024 às 6 e 12 estão vendo aí show de bola esse nosso amigo vai receber o mês de janeiro sem nenhum problema isso aí prova que aquelas pessoas que estão aparecendo aquela mensagem tente novamente mais tarde que é o aplicativo em constante atualização então não tem porque você tá desesperado não tem porque você está desesperada ok tranquilo agora vamos para essa outra mensagem aí da nossa amiga olha o que ela disse já é fim meu amigaço oi minha amiga o meu atualizou janeiro com o mesmo valor show de bola no caso 700 reais não é tenho dois filhos um de 8 anos e um de 12 anos obrigada por tudo amigo feliz demais eu que estou feliz com você minha amiga de estar aí recebendo o seu bolsa família não é e olha aqui a foto que ela nos mandou tá lá programa bolsa família liberado referência um de dois mil e vinte e quatro setecentos reais estão vendo aí vocês estão nos mandando essas fotos dizendo que está liberado então meu amigo minha amiga aplicativo do bolsa família aplicativo do caixa tem em constante atualização não Jefferson até quando vai essa atualização nos aplicativos eu costumo dizer a vocês que faltando ali um dia para os pagamentos o aplicativo ele vai sim continuar em atualização nós temos a resposta de da caixa econômica federal a resposta oficial eles dizem o seguinte que após a liberação do aplicativo com mais três dias à frente o o aplicativo ele vai ser atualizado atualizado até a última atualização é três após a liberação do aplicativo então é indo de acordo com o raciocínio da caixa o aplicativo iria atualizar até o dia 12 mas nós sabemos que isso não procede porque isso não procede porque várias pessoas que não mostrava o mês de janeiro quando faltava um dia para o pagamento essas pessoas tiveram seu benefício de é liberado volta e indo receber o mês é atual então você presta atenção agora você que olhou o seu aplicativo e ainda consta o mês de dezembro é motivo para desespero ainda não ainda não é motivo para ficar desesperado mas o que você vai fazer presta atenção agora se você olhou lá no seu aplicativo e ainda está o mês de dezembro o que você vai fazer você vai aguardar até o dia 12 entendido vou repetir se você olhou só tá lá o mês de janeiro você de um mês de dezembro você vai aguardar até o dia 12 se o seu aplicativo não atualizar até o dia 12 aí sim você vai até um crais já pede para fazer uma atualização ok é melhor prevenir do que remediar você já conhece esse ditado aí então vamos lá aplicativo do bolsa família aplicativo do caixa tem está em atualização certo até ali o dia 10 dia 11 dia 12 você espera o aplicativo atualizar Jefferson meu apareceu sistema indisponível o que eu devo fazer aguardar que logo logo vai estar sendo liberado para você certo tranquilo Jefferson e se porventura eu for bloqueado ou bloqueada o que é que eu faço vá o mais rápido possível ao crais faça a atualização até o dia 16 deste mês de janeiro se você foi bloqueado tente fazer a atualização até o dia 16 para você conseguir receber em fevereiro você sana os seus problemas tenta receber em fevereiro ok tranquilo Jefferson eu estou bloqueado eu estou cancelado olhei agora o meu aplicativo e não tem o mês de janeiro eu devo me desesperar aguardem até o dia 12 também você que tá bloqueado aguarda até o dia 12 e se no dia 12 continuar bloqueado vai lá no crais e pergunta se existe alguma pendência se não tiver nenhuma pendência é porque você atualizou seus dados depois do dia 15 de janeiro lembram-se disso quem atualizou os dados depois do dia 15 de janeiro e estava bloqueado só vai receber em fevereiro pois é lembram-se disso eu gravei um vídeo falando sobre isso certo você que está cancelado aguarde até o dia 12 atualização do aplicativo se ainda continuar cancelado você vai no crais e pergunta a eles olha eu quero fazer a reversão do cancelamento tem como vocês fazerem aí show de bola beleza beleza então se inscreve agora em nosso canal ativo sininho de notificações coloca agora nos comentários qual a tua situação que é para eu para que eu possa entender um beijo para quem quer um abraço para quem não quer valeu falou e fui e aí e aí